Olá aluno, vamos ver como você faz para enviar uma tarefa para o seu professor? Então aqui no bloco avaliação, você vai clicar em avaliações. Então observe que aqui você seleciona a opção de tarefas. A tarefa de redação está disponível, então você vai clicar aqui nesse banner e confirmar no botão iniciar. Muito bem, veja aqui que a professora deixou então o enunciado, é uma redação. Você vai fazer a leitura muito atenta e terá duas possibilidades para enviar essa tarefa para o seu professor. Você pode tirar uma foto da redação que você fez numa folha de papel e fazer o upload da imagem. Então nesse caso você clica aqui, seleciona o arquivo no seu computador ou no seu celular e confirma essa resposta. Outra possibilidade é você vir aqui em escreva sua resposta e descrever sobre essa redação. Então aqui eu poderia começar a digitar diretamente. Muito bem, eu vou optar em enviar o arquivo, está com a minha redação bem legível e eu vou confirmar a resposta. Atenção aluno, ao confirmar você não poderá alterar as suas respostas. Então se você tem certeza que esse é o arquivo correto, selecione aqui o botão confirmar. Muito bem, você já realizou a sua tarefa e poderá depois acompanhar os resultados. Até mais!